Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a mais nova conta digital do BMG Digital. Vasco, gigante da colina. Real BMG foi lá e abocanhou essa conta digital. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí pessoal do canal, tudo bem? Meu nome é Matheus, mais comumente como Leandro chama de Mateuzinho e através das dicas do Leandro, com apenas 18 anos, eu consegui sair do segmento varejo dos bancos e ingressar no segmento de alta renda do Prime do Bradesco. E de lá eu consegui os melhores cartões do branco. Muito obrigado Leandro pelas dicas e a todos do canal um grande abraço. O BMG está entrando em todas os times de futebol. Corinthians, Atlético Mineiro, Vasco, cartão do Barcelona que você pode contratar no seu aplicativo, a conta digital do BMG Digital. E ficou assim então. Dentro da plataforma do BMG, você tem então a conta digital do BMG, que é Soul Digital, do Atlético, do Vasco, do Corinthians. E agora nós vamos ver então a plataforma do Vasco. Gente, vamos conhecer os benefícios dessa conta digital. Transferências grátis, saque grátis, pagamento de contas, você não paga nada por isso. Você pode ver saque sem cartão através do QR Code nos caixas 24 horas, com a sua conta do Vasco também. Você pode fazer investimentos também com a sua conta do Vasco. E ainda você pode solicitar o cartão de crédito ou débito, tá? Do seu time predileto, o Vasco. Gigante da colina. Você terá a opção de também ter cashback junto ao uso da sua conta digital. Você pode fazer depósito por transferências ou por boleto também. O cartão de crédito é personalizado e vem com a imagem do time do Vasco. Totalmente grátis. O cartão é internacional e você não paga anuidade nenhuma. Ele é múltiplo, débito e crédito. Se você for aprovado no crédito, então você terá o limite no crédito e também a versão débito do seu cartão. O aplicativo também te dá a opção de criar o cartão virtual do Vasco. Você pode comprar pelas redes sociais com maior segurança. E pode também criar o bloqueio e desbloqueio do cartão, mantendo, então, maior segurança na sua conta digital e com o cartão internacional do Vasco. Vou mostrar pra vocês a interface do meu aplicativo que eu tenho da conta digital do BMG Digital. Mas é a mesma coisa que você vai ter no Vasco. É apenas uma capa que transforma, então, a conta para o do Vasco. Mas é a mesma coisa, tá certo? Então vamos conhecer, então, um pouquinho da conta digital. Você logado na conta do Vasco, a imagem será, então, da cor do seu time, tá certo? Então aqui eu estou apenas mostrando a interface, como que é, por dentro, como que será a sua quando você abrir, então, a conta do Vasco. Você terá a opção de saldo, limite, cartões, investimento, PIX, volta pra mim, poupa pra mim, extrato, pagamentos, depósito via boleto bancário, transferência, saque pelo aplicativo, agendamentos, portabilidade de salário, planos e benefícios, indique e ganhe, e cesta de serviço. Então, clicando em cesta de serviço, você vai encontrar, então, a opção TED pessoal ilimitado, saque pessoal ilimitado, transferência de recursos, extrato pro movimento, ilimitado. Tudo grátis. Você não vai pagar nada por isso. Caso você queira abrir uma conta do Vasco, segue meu link de indicação. Sou cliente do BMG e tenho aí pra vocês uma conta com limite no crédito. Então, facilita pra vocês aprovarem também. Se tiver com score regular, bom e ótimo, aprovação no cartão de crédito também. O meu link é este que está aparecendo no vídeo e o meu código de indicação é este também. Clicando em cartão de crédito, você está vendo aí meu cartão de crédito do Vasco que eu já solicitei. Então, ele está em produção, está bloqueado que ainda não recebi o cartão. Mas o meu cartão do Vasco já está chegando, hein? Eu não sou vascaindo, não, mas eu pedi o cartão pra poder mostrar pra vocês. Vocês estão vendo na tela do vídeo e também está vendo no meu aplicativo aí. O meu limite de crédito aprovado é R$6.600 no meu cartão. Então, caso vocês queiram solicitar, então, um cartão, a conta digital do Vasco, esse é meu link pra vocês aí, tá certo? E dentro da opção do cartão, você vai encontrar cartão virtual, fatura, melhor dia de compra, histórico. Dê a sua opinião, tá bom? E pode, logicamente, bloquear o cartão. Estou mostrando apenas alguns pontos pra vocês dentro do aplicativo, mas tem muito mais coisas dentro da conta digital do Vasco, inclusive fazer investimentos, como eu acabei de falar pra vocês. Eu espero, então, que vocês tenham gostado desse vídeo. Dentro do nosso quadro, contas digitais, no nosso canal, cartões de crédito, alta renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.